Filho do Espírito Santo, amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde, que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre, amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. No final da letra bíblica vai ter um áudio de oração do padre Clebis, evangelista. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impulsesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali, amém. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, hoje e sempre, amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do padre Clebis, evangelista. Aqui nos dias, Maria se levantou e foi às preces, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheio do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita e soa entre as mulheres. Bendita e soa entre o fruto do teu ventre. Donde me vem a essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-vindada estou, que crises poeciam de cumprir as coisas que da parte do Senhor se foram ditas. E Maria disse, minha alma, glorificou o Senhor, meu espírito exulta, de alegria em Deus, meu salvatore. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Palavra da salvação, glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa. Nossa Senhora, e que impacta em Isabel. E eu vou dizer uma coisa aqui, ela fica tão cheia do Espírito Santo, conforme diz a palavra, porque quando a gente invoca Nossa Senhora, não tem como desvincular a presença de Maria com a ação do Espírito Santo. Porque Maria era cheia da graça de Deus. E sabe o que significa o termo graça? Quer dizer, uma pessoa agraciada, uma pessoa tomada da unção de Deus. Por isso que a igreja diz que ela foi imaculada, né? Porque não havia espaço para o pecado nenhum. Não havia. Maria estava totalmente tomada da graça, não tinha espaço. Ela era cheia da graça, não tinha espaço para o pecado. Que Nossa Senhora possa invitar-se para cada um de nós e que nesse dia especial para a igreja e para cada um de nós, marianos, que a gente possa propagar ainda mais o nome de Maria Santíssima. Anunciando Nossa Senhora, anunciando Maria como a mãe de Jesus, aquela que em tudo fez a vontade de Deus. Nós estamos anunciando o próprio Cristo. Quem faz a vontade de Jesus Cristo, ganha salvação. E Maria sempre disse, façam tudo o que Ele vos disser. Não foi assim lá em Botas de Cana da Cadê? Nossa Senhora sempre leva até Jesus. Nossa Senhora nunca quis trazer nada para ela. Não, Nossa Senhora não era egocêntrica, não é? O verdadeiro missionário não atrai ninguém para si mesmo, atrai para Jesus. E Nossa Senhora sempre conduziu a Jesus. Por isso, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Senhor, que este teu filho e a tua filha, ao receber essa bênção, possa sentir-se amado por ti. Cada vez mais, Senhor, eu sinto o Senhor tocando nas pessoas que confiam e esperem em vós. Por isso, com as mãos estendidas, no poder da tua graça, não são. Eu quero abençoar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, perdoe todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.